A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Potravy do frente, para a frente, começa. Agora trabalhos, realmente trabalha na frente, compreende se a no lado. ... ... ... ... ... ... Vamos lá para o primeiro passo. Vamos lá para o primeiro passo. Vamos lá para o primeiro passo.